Salve o tribolo paulista, amado clube brasileiro Tu és parte e tu és grande, entre os grandes é o primeiro Tu és parte e tu és grande, entre os grandes é o primeiro Ó tribolo, o primeiro amado, as suas glórias, dentro do passado Ó tribolo, o primeiro amado, as suas glórias, dentro do passado